E fazer uma queda de braço pra ver quem ganhar Derrador Ah, você acha que é o com frango? Você ainda colocou a camisa errada Só pra cada dia que eu vou ganhar Não, deixa eu mostrar aqui Eu fui mais forte O banheiro dele é vermelho Vou puxar em 3, 2, 1 Corre, amor Você viu? Eu consigo Quem vencer agora é porque Que dali era só de treinamento, sabe? Botou na minha cara Ai, me dá sombra Tchau